E aí você, é proibido entrar com a mochila na minha loja, deixe-me entrar. Mas aquele cara acabou de entrar com uma. Você não ouviu o que eu disse? Deixe a sua mochila na entrada. Tá tentando roubar alguma coisa? Na verdade, acabei de voltar da aula. Tá, até parece. Fala a verdade. Você não estuda. Uau. Não acredito nisso. Sabe de uma coisa? Antes de julgar alguém, você deveria conhecer a pessoa primeira. É, tá certo. É só uma dica. Posso ajudá-lo? Você vai comprar isso aí? Eu acho que é por isso que eu tô aqui, não é? Me dê aí. Eu vou deixar lá no caixa. E por que eu faria isso? Tudo que vocês fazem é roubar de trabalhadores como eu. Ah, não é verdade. Olha só, eu nunca roubei nada de ninguém na minha vida. Até parece. Ei, Jimmy. Fica de olho nele aqui. Ele vai causar problemas. Sim, senhor. Sim.